Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vou mudar um pouquinho o foco, vou dar agora uma dica para os pais ou para as crianças, os jovens, que é isso aqui, turma da Mônica, meu pequeno evangelho, o Maurício de Souza, ele soltou tanto o livro de atividades como o livro ali de ensinamentos, os dois é meu pequeno evangelho. Realmente é bem interessante aqui a historinha, foi Maurício de Souza, Luiz Rivas e Alamitio, os dois últimos, eles são espíritas e o Luiz Rivas já até escreveu outros livros e aí eles pegaram alguns conceitos do evangelho, a questão do amor, do perdão, humildade, piedade, fé e etc. E colocou aqui de uma forma lúdica. Basicamente, a turminha da Mônica recebe o André, que é o primo do Cascão, na realidade do tio do Cascão, e aí o André aproveita no bate-papo entre as crianças, conversando, ele vai colocando esses ensinamentos de evangelho. Alguns lugares, algumas casas espíritas estão usando esse daqui para fazer evangelização e aí usa o livro de atividades, que tem jogo dos erros, pintura, né? Pessoal colorido, tem também máscara para recortar, tem os desenhos todos aqui de adesivos, joguinhos mesmo, né? Criançada realmente gosta desse tipo de atividades, então fica aí de uma forma lúdica quando o pessoal usa na evangelização. Conta uma das historinhas, se faz alguns dos exercícios aqui. Mas isso pode ser aplicado em casa também pelos pais. Aliás, a responsabilidade de introduzir uma religião, a primeira responsabilidade é dos pais. E a gente tem que aproveitar para fazer isso enquanto eles são crianças, até os 12 anos a gente consegue colocar ali alguns ensinamentos, né? Depois dos 12, eles começam a ficar meio rebeldes, não querem muito saber de igreja, de lugar nenhum. Depois, lá na frente, quando os problemas começam a aparecer, que eles voltam atrás, né? Mas por isso que é importante a formação das crianças em casa, porque vai ter a base que eles vão usar para o resto da vida. Então, o conhecimento, né? De Deus, o acreditar em Deus, saber fazer as preces à noite, antes de dormir, ao longo do dia, saber a história de Jesus, saber aí os conceitos, né? As diretrizes que nós temos que seguir aí para o bem. Isso realmente é muito importante até na formação da personalidade depois dessas crianças. Então, fica aqui essa recomendação do Maurício de Souza. Eles colocam coisas aí importantes, mas de uma forma divertida, né? Com amor, mas divertida. tá certo? Gostei muito disso daqui, parece-me que já tem outros aí também sendo divulgados aí. Eu vou pesquisar, se tiver mais algum, eu trago. Até mais. Se vocês gostarem aí do canal, se inscrevam, curtam, passem para os outros. Vamos divulgar aí essa doutrina que tantos esclarecimentos nos traz. Agora, aqui cabe um comentário que fala do evangelho, né? De Jesus, esse tipo aqui de publicação serve para qualquer religião. Não vai entrar em atrito com nenhuma religião, tá? Muito pelo contrário. Então, até mais aí e bom divertimento.